Salve meus irmãos, se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem o vídeo, não esqueçam de comentar, as informações e as redes sociais estão sempre no corpo do vídeo à esquerda e na descrição do vídeo. Olha, e não se esquece de mim, hein? Acesse nosso canal, Casa Nossa Senhora do Rosário, clique no sininho, inscreva-se no nosso canal e acompanhe todos os nossos trabalhos espirituais. E bom vídeo a todos! Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Conteúdo diferente pra vocês hoje. Hoje nós vamos reagir ao canal Hipercabuloso. Alguns vídeos de terror. Vamos dar uma opinião diferenciada. Tivemos a permissão do responsável do canal Hipercabuloso pra poder trazer esse conteúdo pra vocês. Então, pra quem gostar desse tipo de vídeo, por favor, se inscreve no canal dele lá, deixa o like e diz que foi pelo canal da Rádio Reforma Interna. Tá bom? Vamos lá. É um conteúdo diferente, é uma experiência nova pra mim. E vamos ver como isso acontece pra vocês. Vamos começar o vídeo? Vamos lá. Vamos assistir juntos. Em maio deste ano, um grupo de enfermeiros de um hospital localizado nos Estados Unidos, decidiram ir até uma parte do hospital que está abandonada, e que muitos dos funcionários do local morrem de medo de ir até lá. Essa parte específica do prédio se tratava de um antigo pronto-socorro, onde infelizmente muitos pacientes acabaram perdendo sua vida, e que segundo pessoas que vão até lá, se trata de uma área do hospital que é imensamente assombrada. Os enfermeiros então decidem ir até lá para checar se as histórias eram verdadeiras, e nisso podemos vê-los andando pelo corredor, pegando o elevador até o andar que está a parte abandonada. Mas logo percebemos que isso não foi uma boa ideia, já que para o espanto deles, do nada, isso acontece. Vamos ver. Vai tentar acertar minha câmera aqui é a primeira vez que eu estou fazendo isso? Vai tentar acertar minha câmera. Vai tentar acertar minha câmera. -Você-do-do-do-do-do-do-do-do-do. Só que isso está acerto da câmera. É, porque eu estou fazendo isso. É desculpa! Eu pensei que você estava fazendo isso, mas é tipo, beleza? Vocês estão parando em câmera? Na reflexão. Você gostaria de você ver isso? Peraí, 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 peraí. Antes de continuar, vamos entender que um hospital é um lugar que tem muita energia, tem realmente uma circulação muito grande de espíritos. Tem espíritos trabalhadores da luz, obsessores que estão ali acompanhando as pessoas obsediadas. Temos energia residual. Então, muita coisa que pode vir a acontecer, às vezes pode ser energia residual reagindo a sua própria energia e pode não ser obrigatoriamente um espírito. Mas vamos ver o que aconteceu para tentar entender. Pode ficar atrás de mim. Lembrando, eu não vi ainda. Estou aqui acompanhando junto com vocês agora. Estou sentindo nada. Um monte de luz na minha cara. Vamos lá. Quando um deles entra no quarto, do nada uma das cortinas se move bem na sua frente, o fazendo-o sair de lá bem assustado. Porém, o que ele não esperava, é que logo em seguida outro objeto acabaria se movendo bem diante de seus olhos. Todos correm de lá o mais rápido possível. Só que antes uma outra enfermeira também acabou filmando o que estava acontecendo. Vamos ver o que ela filmou. Opa, sai daí. O que? O que? O cartão move! Não, ele fez! Não, ele fez! Espere! Não, ele fez! Por que o cartão move? Como você não viu isso? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Todos eles acreditam que isso foi causado pelo fantasma de uma criança, já que segundo eles uma garotinha havia falecido exatamente nesse mesmo quarto, e que inclusive muitas pessoas relatam já ter visto seu espírito vogando pelo lugar. Vamos lá. Anderson Silva. Deixa passar a propaganda, vamos fazer virar a propaganda pra ele, né? Você tá ajudando o gente, vamos ajudar ele também. Queridos, antes da gente continuar, vamos ter uma opinião. Bom, da forma que apareceu ali a manifestação, pode ser possível sim, como a história contou de uma criança, sim, é uma possibilidade, como também pode ser tudo aquilo que eu já falei. Como também pode ser algum espírito deles, como é que eu posso dizer espírito deles? Algum familiar espiritual deles, e no caso, o que é muito comum de acontecer aqui comigo, de que isso não é regra, não pelo lugar, não pela pessoa. Pode ter sido um erê, sai daqui, vai embora, você não tem que ficar aqui não. Sabendo que isso geraria uma impressão de medo e ele sairia dali. O que eu quero dizer com isso? Que existem certos lugares que podem, principalmente hospital. Trabalhadores de hospital têm mais proteção quanto a essa questão. Mas existem situações que nossos próprios familiares espirituais agem para nos tirar de um determinado ambiente da forma que for necessário. Isso pode ter sido um exemplo. Então, além da história que foi apresentada no vídeo, existe uma gama de possibilidades que nós temos que avaliar de uma forma sensata. De uma forma sensata. Como também pode ser um espírito que vive por ali e ainda está vivendo o looping dele na necessidade da matéria, no descer e no linear entre a nossa densidade e a densidade do umbral. Lembram que nós todos estamos na terceira dimensão. E terceira dimensão são níveis e subníveis. Então, a densidade mais próxima de nós aqui é uma zona umbralina que tem um pouco mais de densidade, dependendo da capacidade e entendimento do espírito. Sim, ele pode interagir com a matéria de forma limitada. Vamos lá. Gritos. Durante quase todas as noites, uma mulher caminha pela rua normalmente voltando para casa após mais um dia de trabalho. No entanto, em certa noite ela estava fazendo isso como de costume, quando começou a ouvir gritos apavorantes de algum lugar em meio à escuridão. E assustada, porém ao mesmo tempo curiosa, ela rapidamente pegou seu celular para gravar o que estava acontecendo. O que? Eu não sei como vocês reagiriam ou pensariam disso, uma primeira impressão. Mas, é... Muita gente tem medo e pensa logo que é assombração. Mas esse tipo de situação, eu não teria a primeira impressão de ser alguma coisa espiritual. Pode ser alguma pessoa realmente fazendo isso e passando por alguma dificuldade. Então, são várias as questões que a gente tem que avaliar antes de sair correndo de uma situação. Mas vamos lá. Vai que alguém precisa de ajuda, né? Olá! Retira o que eu disse. No caso, parece não o seu. Que? Que? Opa. O que? Está passando. Além dos gritos apavorantes, uma figura medonha pode ser vista espreita em meio a vegetação do local. A mulher não soube explicar o que era aquela coisa, porém ela acredita que aquilo possa ser a aparição de um espírito conhecido como a Chorona. Uma lenda assustadora presente em diversas culturas da América Latina, onde o espírito de uma mulher vaga pelas ruas soltando gritos de imensa agonia. Seria isso uma evidência de que esse espírito não se trata apenas de uma lenda. Assim que essa figura apavorante exista de verdade. Que? Bom, vocês lembram que várias vezes aqui no canal eu falei que um espírito pode se plasmar da forma que ele quiser. E levando isso em consideração, o que nós vimos agora pode sim ser uma entidade que vive no local, uma entidade que acompanha a pessoa, tá bom? E da mesma forma um familiar espiritual tomando uma forma assustadora para fazer a pessoa mudar o rumo dela. Então, levando isso em consideração, também levamos a entender que pode ser um espírito em sofrimento ali. E utilizando-se dessa forma, não acredito que possa ser uma Chorona. Mas vamos lembrar que devido a plasmagem, qualquer espírito que tenha um conhecimento um pouco mais elevado sobre a questão aqui da matéria, de manipulação de energia, pode se plasmar e tomar a forma que for para causar o efeito que quiser. E se alimentar da energia liberada pelo efeito que causou. Vamos lá. Hotel Assombrado. O vídeo que você vai ver agora foi feito pela câmera de segurança de um hotel, onde podemos ver uma mulher caminhando por um corredor, quando de repente algo muito estranho acabou acontecendo. A mulher estava caminhando tranquilamente, quando do nada uma planta cai no chão por conta própria. Só que para deixá-la ainda mais aterrorizada, de repente uma força misteriosa parece soprar os cabelos dela. Isso tudo é muito assustador. Porém não foi só isso que as pessoas notaram durante a gravação. Já que antes de tudo começar a ocorrer, uma sombra misteriosa pode ser vista rapidamente no final do corredor. E que muitos acreditam ser o culpado pelas manifestações assustadoras que aconteceram logo em seguida. Isso é real. Propaganda? É a coisa mais real do mundo. É a cebola. Vamos lá. Antes do que é isso, entendendo a situação de um hotel, um lugar abandonado e também lugares um pouco antigos e com muita movimentação de pessoas, dependendo do que possa ter acontecido, nesse local, eles têm muita energia residual. Têm muita energia residual e, consequentemente, muitos moradores. O que eu quero dizer, tem pessoas que ficam presas às situações que aconteceram aqui na matéria e vivenciando isso, como eu já falei há um tempo atrás, looping. Então, vivendo esse looping, eles ficam ali por muito tempo. e não obrigatoriamente vivenciando isso, mas também porque não quer se arraigar da sua vida. Mesmo que alguns tenham um entendimento que já partiram, alguns escolhem ficar, ainda se mantém assim. E isso pode gerar uma soma de fatores, onde a energia residual do local e um morador que tenha o entendimento de manipular essa energia pode causar muitos efeitos. Seja em pessoas que ele tem afinidade, que ele não tem afinidade, ou simplesmente em pessoas para gerar mais energia. Lembra do que eu falei do medo em vários vídeos aqui do canal? Vamos lá. O que é isso? Um homem frequentemente posta vídeos de si mesmo, e também dele consertando seus carros na garagem de casa. Ou seja, em seus vídeos não há nada de sobrenatural. Vídeos assim onde uma pessoa tem um cotidiano de gravação para fazer alguma coisa que não tem nada referente a uma questão sobre a espiritualidade, é interessante quando aparece. Vamos lá. Só que recentemente ele tem passado por uma situação bem estranha, onde uma figura misteriosa é vista através da câmera de segurança. Porém, sempre quando ele vai até lá para ver o que era, aquela coisa já havia simplesmente desaparecido. Só que em certa noite ele estava em casa quando recebeu uma notificação em seu telefone, onde o sistema de segurança estava alertando sobre um estranho movimento do lado de fora. E ao checar ele viu algo que o deixou bem espantado, já que aquela figura misteriosa havia se manifestado mais uma vez. Uma coisa que possui. Driveway Ghost is back. I'ma goa walk through it. É, é oito. Deixa eu te mostrar as fãs. É uma local fãs crackhead. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Alguém que queria ser visto Vai saber o que aconteceu Vai saber qual é a relação dele com essa pessoa Vai saber o que ele está ali O que se passa, né? Porque são muitas as probabilidades Mas sim, esse é bem bacana Esse é bem bacana Queria ser visto Situações assim Antes dele falar Situações assim onde se manifesta dessa forma Sim, é uma presença E muito comum que seja Familiar espiritual ou antepassado Ou pessoas Que sejam Amigas Pessoas que não estão ali para fazer um mal Mas que de repente você Que nunca teve um credo Você que nunca teve um contato com a espiritualidade Você vê isso Nitidamente Tenha a experiência de gravar Ver Alguma coisa você vai fazer Para buscar entendimento E isso pode ser o primeiro passo Para que você abrace uma cultura espiritualista Que tenha evolução na sua vida Vamos lá Estava novamente parada do lado de fora O rapaz então decide ir até lá para dar uma olhada Ficando exatamente no mesmo local onde a figura estava Indicando que lá não havia absolutamente nada Após um tempo ele decide voltar para dentro de casa E ao caminhar pelo quintal Vemos que a figura já havia voltado para o mesmo lugar em que estava anteriormente Seria isso algum tipo de figura sobrenatural estranha Ou será que isso não passa apenas de uma câmera com mau funcionamento? Quem trabalha com câmera é difícil de ver assim Boneca Boneca é ótimo Um homem havia comprado uma boneca em um brechó da cidade Onde no local haviam várias bonecas Eu não sei como vocês vão receber esse tipo de conteúdo Mas eu vejo bastante E vocês pensam que Existem várias pessoas no mundo que vão procurar A questão do paranormal De uma forma Despreparada Despreparada E quando eu falo despreparada É pegar uma câmera e entrar num lugar abandonado E tentar pegar alguma questão Quando pode fazer isso na própria residência Ou fazer isso num templo espiritualista Numa igreja Teria um contato com uma espiritualidade muito mais saudável Para esse tipo de experimento Que talvez fosse até mais auxiliador E muitas das vezes você entra em algum lugar E você está atrapalhando A evolução daquela pessoa que está ali vivenciando Principalmente quando é uma Está vivenciando algo que não foi muito bom Um loop negativo para a vida desse espírito Você está atrapalhando quando vai assim E casos onde há a manifestação de espíritos através de um elemento Conecas são ótimas Conecas e elementos que possam ser facilmente manipulados Principalmente com articulação Com articulações Digamos assim É ótimo para se fazer Perceber que está presente Exemplo Eu estou dentro de casa Estou me sentindo mal Se o meu sentir Ele não é suficiente Para eu perceber que algo Relacionado à espiritualidade está Está acontecendo Muitas das vezes Você tem alguma coisa como uma boneca Pode ser o espírito que está ali pedindo um socorro Mostrando que Opa, estou aqui Ou pode ser até mesmo O próprio familiar espiritual seu Que mostra Opa, precisa fazer alguma coisa Está acontecendo alguma coisa diferente Vamos lá As parecidas Mas que estranhamente Essa estava escondida Como se os donos da loja Não quisessem que ela fosse comprada Ele então comprou a boneca E decidiu levá-la para casa Porém com o passar do tempo Ele enfim entendeu o motivo Para os vendedores tê-la escondido Já que em certo dia Ele estava na sala de casa Cuidando do seu filho Quando ele acabou registrando Algo muito Muito estranho Vamos lá A boneca é um item Um item que pode estar impregnado Muita energia espiritual nela Muita energia E ela vai reagir de acordo com a energia do ambiente local E levando isso em consideração Principalmente com questões É muito comum em objetos que sejam de herança familiar Existem espíritos que não querem que essa sua herança familiar Esteja sobre o contato de outras pessoas E podem reagir a isso Como pode ser também a própria energia residual impregnada na boneca Fazendo com que tenha esse processo Lembrando Sempre temos que tentar avaliar a situação com bom senso e entendimento Não é obrigatoriamente uma verdade Ah, tem um espírito incorporado na boneca Quem já estuda espiritualidade sabe que o espírito não entra no nosso corpo Ou não entra Vamos supor, num objeto Ele manipula isso com proximidade Através de manipulação energética Ao observar a boneca Do nada ele é ver movendo sua cabeça lentamente Quase como se ela estivesse olhando diretamente para ele Após isso ele entendeu que os donos da loja haviam escondido a boneca Para que ninguém a levasse para casa Afinal ela pode estar assombrada ou até mesmo amaldiçoada E que provavelmente algum espírito possa estar preso dentro dela Existe também Eu não gosto de cogitar isso Mas é uma possibilidade que Dependendo do caso que você esteja passando Temos que levar em consideração Isso é um objeto amaldiçoado O que é um objeto amaldiçoado? Eu pego Vamos supor Esse potinho E eu faço um trabalho de energização nele Sozinho Pela minha própria vontade Baixa magia Ou somado a uma das minhas entidades Alta magia Para que esse potinho tenha uma função X Esse potinho com uma função X Eu posso Se eu trabalhasse para o mal Colocar Uma função negativa nele E entregar para alguém Isso vai dar vontade E trabalhar com o negativo sempre tem um preço E você sempre vai ser cobrado disso Isso gera karma para você Agora Vamos entender Que eu coloco uma função nesse potinho Ela é muito positiva para mim E ela não é positiva para outra pessoa Isso está se tornando um objeto amaldiçoado Porque a pessoa Para a vida de outra pessoa Porque a pessoa tomou isso Talvez de uma forma que não deveria ter tomado Então Quando fazemos algo negativo Sempre vamos ser cobrados Independente de você estar carnado Ou não estar carnado Então Sempre pelo positivo meus irmãos Vamos ver o que a gente vai ver aqui agora Você viu Esse seguinte caso foi gravado pela câmera de segurança De um museu no Guatemala Onde podemos ver um funcionário descansando sozinho em um corredor E que segundo ele de repente uma pessoa apareceu lhe pedindo informações de onde era a saída Confuso pois ele tinha certeza de que não havia mais ninguém no local Ele decidiu checar as câmeras de segurança No entanto o que ele viu o deixou bem espantado Já que no vídeo Tinha isso Hum 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 Que legal No vídeo podemos ver o funcionário falando e interagindo com alguém que visivelmente não está lá Ele ficou apavorado com o corrido Já que nesse local há diversos relatos com aparições de fantasmas Onde um deles é o de uma velha senhora vagando pelos corredores Onde ela sempre pergunta como chegar a saída Mas que logo após ter a informação ela simplesmente desaparece do nada Será que esse funcionário acabou vendo esse fantasma que tantas pessoas têm relatado Por favor comente o que você acha sobre isso Que legal Vamos lá Isso é extremamente comum Tá Extremamente comum Já vi pessoas passarem por isso Eu dessa forma Pelo menos que eu saiba Eu tenho o entendimento de tal Nunca aconteceu comigo Mas um espírito estava tão densificado Para que ele pudesse ver e fazer contato Essa pessoa tem a sensibilidade Para ter essa percepção do espírito Pois ele estava densificado a ponto que essa pessoa Viu ele como se fosse uma pessoa carnada E a câmera não pegou nenhum resquício Então isso foi visão mediúnica dele Ele não viu com os olhos apenas Ele teve essa impressão E foi trabalhado todo o processo Junto com a glândula pineal Falando de uma forma mais biológica A pineal e o conceito Vai variar também do conceito de espiritualidade que ele tem Para ter essa sensibilidade mediúnica um pouco mais aflorada Acontece muito meus irmãos Acontece muito E o espírito que está ali pode ser um morador local Vivendo o processo dele Como pode ser alguém só de passagem Que passou pelo local As possibilidades Lembrando São sempre muitas Não dá para dizer Ah é o espírito que assombra o local Só isso Por favor não Sempre avalie possibilidades Generalizar alguma coisa Nunca é a ação mais correta Vamos lá Rezando Eu falei disso no vídeo hoje Eu falei que se alguém fosse fazer uma pesquisa Sobre uma questão espiritual Sobre uma questão espiritual Tentar pegar alguma coisa Se fossem um templo Ou uma igreja Poderia ter uma experiência muito Muito Mais sadia Olha o exemplo disso aqui Estava havendo um momento de oração Nessa mesquita E aconteceu de pegar um espírito Que estava ali participando do processo Quando nós saímos da matéria Nós só temos o nosso perispírito Que é a nossa forma Que a nossa mente mantém Ainda por algum tempo Depois do desencarno Que pode variar de acordo Com a evolução de cada um Mas nós temos os nossos apegos Existem colônias espirituais Pessoas que tem afinidade com o catolicismo Pessoas que tem afinidade com o bando E com várias outras religiões Está aqui um exemplo Dentro do Vai saber se não era um processo Comum a ele frequentar essa mesquita Antes do desencarno Mas pelo menos não é algo que Seja assustador Aos nossos olhos Ver um irmão que desencarnou E ainda está seguindo a sua fé Vamos lá Uma figura luminosa pode ser vista Em meio às pessoas E que estranhamente passa Despercebida por todos ali Presentes naquele momento Algumas pessoas que viram o vídeo Disseram que isso não se trata De nada sobrenatural Onde alguém de alguma forma Poderia ter manipulado O que havia na gravação O que é uma grande verdade No entanto muitas pessoas Acreditam em algo bem diferente Dizendo que isso se trata De uma verdadeira manifestação espiritual E que provavelmente Aquilo visto naquele dia Se trata mesmo é de uma Aparição real de um anjo Mas e você Eu não digo tanto um anjo Não acredito nisso Mas Escola assombrada Vamos lá O zelador de uma escola Estava trabalhando normalmente Quando do nada Ele começou a presenciar Algo muito estranho Sons estranhos podem ser ouvidos a sua volta E que mesmo que ele não faça ideia De onde estão vindo Isso deixa bem confuso Afinal não havia mais lindinha ali com ele Era final de semana E não haviam estudantes no local Porém o zelador comenta Que essa não é a primeira vez Que isso acontece Muita criança Muita energia Muita adolescente Muita energia Muitas emoções Que passam pelo mesmo local S Já que outros zeladores Que trabalharam na escola Também presenciaram Coisas muito estranhas acontecendo Vamos ver Caso você ainda não esteja convencido De que manifestações paranormais Possam realmente acontecer em escolas Esse seguinte vídeo gravado Em uma escola das filipinas Talvez possa convencê-los Vamos ver É Tá bem lítido esse também É um passeio Enquanto funcionários Estavam trabalhando Podemos ver uma figura Se movendo rapidamente No andar de cima Bem densificado Seriam essas as provas De que algumas escolas Possam realmente ser assombradas Algumas escolas Algumas escolas E algum Todos os lugares Vamos lá Todo local É local de passagem Pra Nossos irmãos Que estão na Um homem estava Vivendo tranquilamente Com sua família Em uma cidade Dos Estados Unidos Quando do nada Coisas bem estranhas Começaram a acontecer Pelo lugar Sem entender O que estava acontecendo Ele decidiu Deixar diversas câmeras Espalhadas pela casa E em certo dia Ele e a família Haviam saído Quando a câmera Acabou registrando Algo verdadeiramente bizarro Vamos ver A televisão Começou a se mover Por conta própria Porém mais tarde Nesse mesmo dia Isso aconteceu novamente Só que agora Bem diante De seus olhos Sem saber como explicar O que vem acontecendo Ele decidiu Agora filmar O objeto Com várias câmeras Posicionadas Em ângulos diferentes Todos na casa Já estavam bem assustados Porém o que eles Não esperavam É que as manifestações Acabariam se intensificando Cada vez mais Cada vez mais Dizem Deixar diversas câmeras Segura Segura Eteen Segura Seja Deixar diversas câmeras Invence Segura Temendo pela segurança de sua família, o rapaz decidiu se mudar com eles para uma nova casa. Porém, seja o que for que estivesse assombrando o lugar, parece tê-lo seguido até sua nova residência. Enfim chegamos a última gravação feita por ele, onde barulhos estranhos começaram a ser ouvidos durante a noite. Fazendo com que o rapaz rapidamente pegasse sua câmera para gravar o que estava ocorrendo. O que você faria se coisas como estas estivessem acontecendo no local onde mora? Você as enfrentaria, ou já teria saído com a sua família de lá há muito tempo, sem nem mesmo olhar para trás? Vamos lá. Eu vou fazer uma avaliação do que eu faria, tá bom? Vamos cogitar que isso é verdade. Não vou cogitar que isso é uma montagem, não vou cogitar que isso foi tudo armado, tá bom? Então, vamos entender o que eu faria se isso fosse, se eu entendesse isso como verdade. Já entendemos que pelo fato dele ter se mudado para uma outra casa e o efeito continuar, o problema não é o local. Não é a energia do local ou o que aconteceu nesse local. É junto a ele e a família. A questão do trabalho do descarrego, a questão do trabalho de um bom sacudimento, de um trabalho de limpeza na casa, o processo de banho de erva. Não quero utilizar a palavra poltergeist, que é como colocada comumente, mas não. Bom, isso é um... Entendendo o caso da forma que eu estou passando, entendendo como uma verdade, como sendo um caso verdadeiro, todo um processo de limpeza e descarrego dentro da minha cultura resolveria essa questão. Porém, não seria um processo de... Ah, a Rioma Macumba resolveu. Não. Seria feito um processo de limpeza na casa, um processo de limpeza em todos os membros da família, entendimento através de uma conversa com todos da residência, para saber o que pode estar ocasionando isso, porque isso pode ser algo que seja ocasionado por algum hábito, por alguma cultura, talvez algum vício, que aproximou isso deles. Isso pode ser uma questão kármica, mas não sabemos o que ele ou qualquer um membro de sua família foi antes de estar vivenciando nessa matéria. O que pode ter gerado um inimigo muito forte que não quer que ele tenha essa vida aqui, um encosto, como é comum falar, um egum que está atormentando a vida dele e não quer que ele tenha uma boa vida aqui. Então, são várias as questões que nós temos que avaliar para fazer um trabalho de limpeza e descarrego. E se isso acontece, você não vai lidar com isso bem de uma forma sozinho, principalmente se você não tem nenhum contato com a espiritualidade. Não estou falando que seja o caso dele, mas geralmente a cultura católica é muito comum nos Estados Unidos. E a forma de lidar com isso pode ser uma questão muito... Pode ter uma resolução muito boa mediante aqueles que vão trabalhar, mas vai precisar de ajuda. E nem tudo é um processo de exorcismo, mas um processo de libertação e conscientização. Libertação e conscientização, consequentemente, vai ajudar no processo de limpeza e descarrego. Vai ajudar nisso. Mas eu, dentro da minha cultura de umbanda, teria um monte de processos para resolver essa questão. Arranhontes. Vamos lá. E por último um caso assustador, onde vemos um grupo de jovens se preparando para entrar em um quarto. Onde eles dizem que o quarto está trancado há vários anos, pois coisas bem estranhas acontecem lá dentro. E mesmo com medo eles destrancam a porta e decidem dar uma olhada. No entanto, o que eles não imaginavam é que do nada, isso aconteceria. É que você vai acender a vela em um elemento se você não vai estar acendendo para nada e tem uma questão espiritualista no meio. E tem luz no quarto. Você está indo? Não, eu tenho uma sensação ruim sobre isso. Eu não me sinto bem. Não, eu não. Isso é por isso que as pessoas morrem em filmes, cara. Tem uma live, acho que foi antepenúltima live, não lembro ao certo, que eu falei principalmente de um grupo de jovens num filme, eu acho que o nome do filme era Fale Comigo. Eles faziam processos de experiência espiritualista pelo mundo. Está aqui, eu falei isso numa live. E isso está aqui uma amostra de pessoas totalmente despreparadas tentando fazer alguma coisa relacionada à espiritualidade. Nada aconteceu naquele quarto. Isso é uma suposição, não estou dizendo que é o fato do vídeo. Nada aconteceu naquele quarto. Mas existem pessoas que estão predestinadas a fazer uma experiência emanando isso. Quem sentir essa emanação vai chegar próximo para poder se aproveitar. É básico. Vamos lá. Ah, we have black up in this beach. Oh my god, I just got so lightheaded. O que é isso? I just got so... Corbett, não be going through this stuff. I just got so lightheaded, oh my god. Yeah, I know, I got lightheaded as soon as I walked in here. Yeah. You are not welcome here. Oh, my head's ating. I think there's lights in here. If there's any church in here, leave. You are not welcome. Não é nem abrir a brecha, você abre a porta, a janela, a porteira, tudo. What? Say it when you locked up. It could be an object in here. Yeah. Do you guys ever think about that? Like, it could be an object. You could just burn the whole room. What are you doing in the closet, dude? Oh, my back's burning. Is it really? Bitch, my back's burning. Imagine que aqui você já saw. Oh my god. No, you're not... Bota em cima. You're kidding, right? You're kidding. Enquanto estavam dentro do quarto, de repente um dos jovens sente como se algo queimasse suas costas. Porém, ao levantar a camiseta para ver o que era, eles viram diversos arranhões que simplesmente apareceram do nada. Como se algo dentro do quarto tivesse feito isso a ele. We put crystals up by the door, and it took us, like, five minutes to unlock that door. Like, it wouldn't open. It felt like someone was pushing it. Yeah, it felt like someone was pushing it back towards us. We finally got it open, we went in, and immediately I felt lightheaded. Didn't you say you didn't feel good? Yeah, immediately I felt lightheaded, and I was like, okay. I mean, weird. But I was just trying to, like, play it off, you know, like, it's not real, it's not real. And then, he said that his back was burning, and as a joke, I was like, oh, imagine if you had scratch marks, and then he had them. And in the video, obviously, you can see there was no one near him. Eles ainda comentam que essa casa foi construída há vários séculos, e que eles não fazem ideia do tipo de coisas que aconteciam dentro do quarto. Mas que após o ocorrido eles acreditam que a porta jamais deveria ter sido aberta. Afinal, já que ela estava fechada por tanto tempo, talvez fosse para impedir que algo lá dentro pudesse sair. Obrigado por assistir. Vamos lá. Esse caso, são pessoas despreparadas que abriram uma brecha gigantesca para qualquer coisa que esteja nas proximidades, ou até mesmo na casa, ou mesmo dando poder àquilo que já acompanhava eles, por uma questão de despreparo. Qual que você sou, todo mundo tem. Todo mundo vai ser lanche para alguém alguma vez na vida. A gente não está feliz o tempo todo. Mas fazer esses processos assim é algo... nem um pouco sadinho. Tenham atenção quanto ao que vocês forem fazerem. Quer fazer uma boa experiência? Faça uma oração diferente. Faça uma oração diferente para um santo que você tenha fé, ou que você venha a começar a sentir afinidade. Você quer fazer uma experiência diferente? Vai num terreiro e vê como isso afeta e muda o que você sente. Sempre tendo o auxílio de alguém que já tenha passado por um processo e saiba para te orientar. Tá bom? Fazer experiência sozinho, com espiritualidade, dependendo do que você vai fazer, não é bom não. Tá bom? Meus irmãos, peraí. Vamos mudar isso aqui. Pronto. Agora sim. E aí, o que vocês acharam desse conteúdo? Esse vídeo aqui foi leve. Tem uns vídeos aqui bem pesados. Mas não esqueçam de deixar o like no canal Cabuloso. O link dele vai estar aqui na descrição. Obrigado, canal Cabuloso, por deixar eu fazer a reação desse vídeo. E vocês, meus irmãos e irmãs, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Compartilhe o vídeo, caso você tenha gostado. E dependendo da reação de vocês, eu vou fazer mais conteúdos como esse. Meus irmãos, muito obrigado, muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Fiquem na paz. 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 Fiquem na paz.